E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Tá de time, lá na periferia e na sua frente o atacante que não erra a pontaria Demorou, você é o atacante, mas ficou em choque Agora eu vou testar se é do time do hip hop Não vai arrumar nada, você é uma piada O atacante vai bater na massa, a defesa tá armada A defesa tá armada, mas ela tá furada Por isso que a zaga só joga a rei trancada Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima Da trancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que cê tá ligado que eu aumento o clima Cê vai pra cima, enquanto te otário eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá embaixo, na área do underground Por isso que agora eu falo nesse round Realmente eu tô embaixo, porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo, você também vai cair Demorou, você é o Zé Mané Então cê vai descer lá embaixo pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé e vou deixar a rima rara E quando cê puxar, cê vai tomar pica na cara Pode dar pica na minha cara, isso pode ser Esse cara aqui é cheio de fazer Quer pica na minha cara, pode ser Porque ele quer fazer com o pé, nunca falava, não pode fazer Como assim com as palavras eu não sou capaz de fazer Eu só respondi o que cê veio me dizer Vai tomar o pé sim, porque a disciplina Só não toma a cabeçada que ela tá ocupada fazendo rima Tipo pra mover, tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, fechar e improviso E com a minha fé grande eu aprendo a mover montanha Ô, afirão, eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada que eu não prendo pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas indo que apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bisca nele Se a carabuza serviu, o boot vai servir também Ele falou que mandou rimar pra minha dupla E eu vou assistir também Olha mano, que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar E a dor que ele sentir, vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente, mano, eu tenho manteca De boot de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê é rica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mentir não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, dá bala no besteira Olha o que se lhe fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele, tô aqui no terceiro round Então pega você cara, cuzão Tô falando papo reto, eu já tô pegando, eu sou puzão A feita tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo, também ouvi seu rap Percebi que seu tom tá jogando no Minecraft Não é isso não meu mano, adiante Tá cheio de quadradinho Que a conexão com o funk não é não Em sério o melhor é a situação Daqui eu parto o pro funk e encosta no meu pião Encosta no meu pião, que eu to na situação Um salve pra zona sul, que é o Passinho do Magrão Éделa Que são pro ESP Que siga que rima longe, não vai dar pra voze O Passinho do Magrão é o mando que é muito maneiro Mas fala com o Davila, a fedão do Rio de Janeiro Lembrando Enquanto eu faço rap na viela, te amasse e vou mandando pra cinto menor da favela O Rio de Janeiro é um brinho, meu parceiro, cê se esconde Eu dou beijinho no ombro que o recalque passa longe Nunca que eu existo em casa, pra que eu WMD chute, salve pra dar Cê falou que eu sou recalcado, mas eu boto fé Pra todo que derdeu eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu faço no spike, cê é muito fraco, não tem porquê ter recalque Salve Tiago, veitura, que eu trago no argumento Tô de ventes, que eu sou tiga, o chute é de 300 E agora eu nego aqui na moral, não é pique bem, cê veste pra mim e paga o pique pau Aê, cê paga o pau pra rir, não é que eu faço, por isso eu pego o mar que na sua mente eu embarazo É pique pau, é pica pau, esse malo é brincadeira, mata esse cara de pau, no final eu vou gritar madeira Aê, meu ansejeiro, pode avisar o maldão do cabelo vermelho É o meu parceiro, eu falo pra tudo, o Rio de Janeiro é o cote do jaca, nós é o cote do urubu Aê, meu anseio, se liga na moral, se o rap é mau, vinda essa indústria me tal Cê não é o urubu, mas o meu rap tá na escolta, com essa rima carneça os urubus ficarem em volta Aê, meu anseio, eu sou capaz, sua rima é um lixo e pra nada satisfaz Os urubus ficam em volta, da hora na provisação, que nós é colitiano e o timão vota o meigão Aê, 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 aê Desafio, mas não é verdade e vem desafio na proposta, a verdade é que você é um bosta O desafio eu aceitei, na moral, desafio agora vai levar o pau Tem que saber se você vai ser isso tudo, que você não vai aguentar no conteúdo É verdade eu desafio, aceitou minha ira, a verdade é que o maikizinho só fala mentira Eu não falo mentira, e morro as palavras é uma Glock que atira Na moral, aqui você não é MC, é mentira, eu quero ver você me tirar daqui Aê, 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 aê Aê, 3, 2, 1, clima Você vai perder pra mim sim, porque sou contra mentira Falou que o verso é uma Glock que atira, é uma Glock que atira e que tem bala no pente Que é jogado em mãos erradas e mata gente que inocente Mata gente que inocente, eu chego no verso agora que é aquele gente Isso é rima e não é apelo, fala muito de pente de arma, saúda o pente do cabelo Você não sentou arma, vai tomar no seu cu, cante, 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 cante Eu vou da zona sul, aê parceiro, eu tenho essência, eu só uso meu pente Pago osp bala na concorrência Eu vou da zona sul, pra minha zona este, eu vi da quebrada e rimo pra peste Agora a gente atrapalha, né zona sul? Quem tá contando mentira pra ganhar é batalha Aê, 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 rama, 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 Rama the, aê, 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 dois, o Quem que tá contando mentira, o cara da norte? Ou o cara que fala de arma e nunca teve o porte? Vai tomar num som com você, é vacilão A gente só canta a vivência, você que é o Zé Pagão É que eu acho que é errada, então vem daquele jeito Que eu sei que você troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco, falou que ataco Mano, sabe que minha reina é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Chama de jovem, por isso que se repassa Chama de jovem, que eu sou jovem, até que chacau Pelo fazendo mais uma marcha Sei que você é jovem, só tive 39 Mas mano, minha triva o dia bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo andando Vai supor o que é com o mandamento E quando eu rimo, você fica em choque E pergunta, mano, fala 300 Fala choque, fala choque, mano Sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio super choque Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de glock Que matava inocente Falou que quem domina é os 30 Quem vai dominar é as 30 do meu pente Ele é prago, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Tô zoando você porque é desnecessário Por isso você vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando Melada Meu parceiro, o pente tá comigo Suazinho, você não tira ela da ti Então pega o pente e gato Vê se faz a rima louca Magrão tá de pente e gato Tá fudido que hoje é soba Aguei teu rodo parceiro ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Você tem que entender que você é jovem Quando você chegou ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia do Sissopa é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Mas então eu vou te fazer acontecer Já perdi um empobado, eu já perdi batalha Eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faroíba Pede pra ele vir rima também Pede pra você, então eu vou te fazer acontecer Parceiro, que agora tudo afagando é de doente Tem algum cara atacando minha dupla Esquecendo o oponente que tá aqui na tua frente Contra mim, você quer falar De perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu nunca aperto porque é ganho aprendizado A batalha você não perde porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno, é o que passou com o professor Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá com a batalha, todo mundo Eu chego aqui fazendo verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em Jesus Sabe que parceiro na minha frente você não é nada Por isso que você voa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprende e não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu tô vendo falar muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca faz nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente que eu falo tudo Calma que o coração continua Conta meu parceiro você não é nada Quer falar de mentir e eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha Por isso eu vira refém Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte Se é o maior que vai Tá bom Só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua E bota horas numa final que tem que ser bem pesada Porque até agora mano Vi vários manos chegando rimando Eu não arrumei nada Mas na sua cara onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo e não perco foco Você tá ciente qual que é da pista Se vir pra na minha mano eu te capoto Eu vou pra na sua Eu sou da rua Você sabe bem que a verdade já não é crua Meu mano eu matou esse oponente Ele falou Deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não tem bagunça nenhuma na minha mente Porque agora eu tô pôndo ela em ordem Enquanto você acha que tá com a bagunça Você sabe qual a pista não é Vai sentir da zona norte Voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar Venho nessa não tem problema não A bagunça é minha Eu que sei arrumar Aqui eu tô com o pé do que é da zona norte Aí meu mano eu te arregaço Você é da zona sul que é muito mais forte Vai pra zona sul vai voltar sua carcaça Aí meu mano você falou que tá me arregaçando Na batida Mas não pode crer Até agora você não arrumou nada Então eu quero ser homem pra você fazer Você vai dinheiro O bagulho acontece porque você é cobre No fim das contas lá pra zona norte do Rio Você não volta Só volta um posto e um salve parceiro Tá ligado que nem se aqui nem Mesmo sendo o primeiro Ele bate Depois eu te bato Vai agora parceiro De rimar você botou um marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve Virou apresentador de televisão Mano, fica ligado Que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Posso até ir lá no programa Os caras mandam proviso E fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Pelo quebrada Você sabe que eu chego Não espero ninguém Faço a minha Eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar Novo programa domingo Ou conversa com o magrão lá de quebrada É de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu mano Você ficou no pé Improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar E você tá pronto pra morrer As ideias seguintes eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra Não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando Qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Aí Você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você E um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tá me no mínimo Com o rei na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro No final da sua corrida E eu vou mostrar pra você Tá ligado meu parceiro É o que você é vacilão Eu podia ser um muro Mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão Na contramão Você é um caminhão Na contramão Mas na hora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Olha Você nunca me mentiu Eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista Não desmere essa conquista Porque eu sou medalhista E o ouro tá no meu peito Você morou parceiro Mas você tá ligado Que você falou Que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte Você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque você foi arrogante E a sua rima É de principiante Você perde o interesse Vai perder pro plato Hoje o desinteressado Perde pro interessante Vem geral 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 O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mil uma vez e nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada Só pra você viver, já tá nao em casa E só pra pular, Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vi pra te tirar Cê acha que isso é bom, mas não tem nem como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira, só pra você viver, já tá nao em casa Só pra você entender, agora não é mais o flow E naquele dia eu prestigiei o Poket Show Até porque você já se entrega Ganhei você usando a cabeça do seu grupo Fogo Alfavela Aê! Pelo! 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 Eu fui fazer um coque, te cantei minha mix o tempo inteira Ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o Vineira Cala sua boca que cê só falou besteira Ganhou minha pinta depois da batalha Que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe, pode pá Se você tivesse feito um convite, eu até poderia comprar Só que você tem que entender que o rap é forte Você entregou ela, muito obrigado Mas tá perdendo, atitude esnobre Vamos pra lá Eu tô focado no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles são focado no passado porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente Vou te bater, você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui eu preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave, só que tá ligado tudo aqui na locomove Você resolve, na rima não desenvolve Se mata os seus arresolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me acerta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do micro quando é uma bala revolve Carai, cê repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro, sem maldade Vou te explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência Fica no superfente A minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter peito Mas não é cachorro de raça Por isso eu te bato no trio Demorou, mas eu vou te bater Tá ligado que abaixa a sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que você não rima Demorou, então agora você perde pro Prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que você não rima Faz tempo que você tá despreparado Não faz tempo que eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É quando eu tô despreparado Eu simplesmente ainda não mandei melhor dima Só que você entende E agora você tá ligado ao combate Então você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o Fatality Demorou, eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os zulus não tem é passado Tudo que eu tenho é passado Só que essa aqui é a parada Tudo que eu tenho é passado O meu progresso não é na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Que é o compasso E toda vez eu piso na batara Faço grito e desigual Você falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Você joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida Você já sabe que você já pegou Você vai na batida Eu conto de a vida E agora eu aproveito você E agora eu vou jogar progresso